O Senado aprovou o projeto que estabelece normas para a formação de professores da educação básica. Para atuar na área, o professor deve ter, no mínimo, curso de nível superior em licenciatura plena. A União e os Estados vão incentivar a formação de profissionais para o ensino básico por meio de um programa de bolsas de iniciação para estudantes matriculados em cursos de licenciatura. O Ministério da Educação deve estabelecer nota mínima em exame nacional para quem concluir o ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de formação de professores. O projeto também prevê a formação continuada para os profissionais do ensino básico no local de trabalho ou na instituição de educação básica ou superior. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados.